Este vídeo é o segundo de uma série que tem por objetivo desenvolver a minhocultura no Brasil. Vou apresentar os derivados do humus de minhoca, que são produzidos de forma industrial e aqueles que você, minhocultor, pode produzir de forma artesanal, para consumo próprio ou para comercialização e com isso agregar renda ao seu empreendimento. Tudo isso de uma maneira muito simples. Olá, eu sou o professor Jair Dionísio, da Universidade Federal do Paraná, trabalho com minhocultura há mais de 20 anos e sou o criador da Academia da Minhoca. O humus de minhoca é um excelente fertilizante orgânico. Além disso, atua como condicionador do solo, pois aumenta a capacidade de retenção de água como também a capacidade de retenção de nutrientes. Porém, este humus pode passar por um processo de purificação e gerar derivados de excelente qualidade e importância agrícola. Então, quando o humus de minhoca é exposto ou passa por um tratamento em ambiente ácido, ele gera então dois componentes, denominados substâncias úmicas e outros substâncias não úmicas. As substâncias não úmicas são representadas por aminoácidos, proteínas, polissacarídeos, ácidos graxos, ou seja, compostos orgânicos com estrutura bem definida do ponto de vista químico e do ponto de vista físico. Já as substâncias úmicas que correspondem ao nosso primeiro derivado é o que predomina então no humus de minhoca. E ela se caracteriza por ser resultante da decomposição dos resíduos orgânicos que sofreu intensa atividade pela biomassa microbiana dentro do trato digestivo da minhoca. Então, quando o humus de minhoca é aplicado ao solo, lá no solo ele é de difícil decomposição, devido a que? A presença de substâncias úmicas. Porém, do ponto de vista agrícola, vamos mais longe, pois esse derivado pode ser aplicado aos vegetais. Ele, em contato com o vegetal, estimula a produção de hormônios naturais. Os hormônios estimulam o crescimento e o desenvolvimento dos vegetais. As substâncias úmicas, elas podem ser aplicadas por via foliar ou por via solo. Existem então produtos líquidos e produtos sólidos que têm o reconhecimento do Ministério da Agricultura e são considerados produtos bioestimulantes para os vegetais. As substâncias úmicas são também purificadas e isso ocorre por tratamento em meio ácido básico, gerando então componentes que variam a sua solubilidade em função do pH. O ácido úmico, ele é solúvel em pH alcalino. Por exemplo, o ácido fúrfico tem solubilidade em meio ácido ou meio básico. Já a almina não apresenta solubilidade. Porém, o derivado mais importante gerado das substâncias úmicas é o ácido úmico, que predomina dentro das substâncias úmicas, como também no húmus de minhoca. O ácido úmico, ele atua diretamente na formação de alguns hormônios vegetais, entre eles as alquicinas, que são responsáveis pelo desenvolvimento ou a formação de raízes secundárias, de extrema importância para os vegetais. Além disso, as alquicinas também contribuem para o desenvolvimento dos frutos. Um outro hormônio que é então estimulado pelos ácidos úmicos é denominado de giberellina, que é responsável pelo alongamento do caule, pelo crescimento dos frutos e também pela germinação das sementes. E finalmente, vamos destacar a presença das citocininas, que é um outro hormônio produzido ou estimulado pelo ácido úmico, que é responsável pela divisão celular, de grande importância nas regiões dos vegetais, de crescimento como a extremidade das raízes e a extremidade do caule. As citocininas são produzidas nas raízes, no caule, nas flores, no fruto em desenvolvimento. Dessa forma, o ácido úmico, considerado um bioestimulante, também tem o seu reconhecimento do ponto de vista agrícola. É comercializado de forma sólida e de forma líquida. E tem também o aval do Ministério da Agricultura. Se esse conteúdo é útil para você, pode aumentar o rendimento na agricultura, se inscreva no canal e deixe seu like. A finalidade de se produzir chá de húmus de minhoca, nada mais é do que transferir as características benéficas deste húmus para a solução, ou seja, para o próprio chá. Então, o que é que vai ser transferido? Serão transferidos, primeiro, micro-organismos benéficos aeróbicos, que têm a capacidade de controlar pragas e também doenças. Doenças na parte foliar e também no sistema radicular das plantas. Segundo, transferir substâncias úmicas, que são um excelente estimulador do crescimento dos vegetais, pois incentivam a produção de hormônios. E terceiro, transferir nutrientes minerais, pois o húmus de minhoca é rico em nutrientes, entre eles o nitrogênio, como também os micronutrientes. Então, você terá no final uma solução riquíssima do ponto de vista físico, químico e também microbiológico. O chá de húmus de minhoca apresenta vantagens quando comparado à aplicação do húmus sólido. A primeira vantagem está relacionada com a presença de micro-organismos, aeróbicos benéficos, substâncias úmicas e também a riqueza de nutrientes. A segunda está relacionada com a eliminação de sementes de ervas daninhas, pois são retiradas durante o processo de preparação do chá de húmus. A terceira está relacionada com a possibilidade de aplicação, pois o chá de húmus pode ser aplicado por via foliar em sistema de irrigação ou pode ser aplicado por pulverização. E a quarta é que o chá de húmus é mais econômico para transporte e para aplicação. Sendo assim, você, minhocutor, pode aumentar o seu rendimento com a simples inclusão dessa prática na sua propriedade agrícola e o seu excedente você pode, então, comercializar. O quarto derivado do húmus de minhoca é denominado de líquido lixiviado, que muitas vezes as pessoas tratam como sendo chorume, pois o chorume tem a mesma coloração do lixiviado. A diferença está no processo de formação. Chorume é produzido em ambiente anaeróbico, normalmente em lixões e aterros sanitários. Já o líquido lixiviado é denominado aquele que escorre dos sistemas de criação de minhoca tradicionais como montes ou canteiros ou enferme composteira doméstica, que se caracterizam por ter um excesso de umidade. Este líquido lixiviado é benéfico, pode ser aplicado para as plantas, por via solo ou via foliar. Se for aplicado por via foliar, você deve cuidar, pois ele pode apresentar uma condutividade elétrica elevada e causar queima das folhas. Para isso, você deve, então, fazer uma diluição de 1 para 10, para que garanta que seu produto ou seu derivado vai ter sucesso na aplicação foliar. Você foi apresentado a 7 derivados do húmus de minhoca, mas você não precisa se especializar em todos eles. Escolha um que seja mais fácil, que seja mais adequado para o seu trabalho, da forma com que você está produzindo. Se especialize nesse item ou neste derivado e, com isso, passe, então, a utilizar para consumo próprio ou, então, para a comercialização. Se esse vídeo foi útil para você, trouxe possibilidades de aumentar seu rendimento na minhocultura, se inscreva no canal e compartilhe à vontade.